Música Sou baiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Maria, pátria do meu amor Acabei de vir do mercado produtor, que é o símbolo da atividade comercial forte De toda essa área que tem agricultura irrigada E sem dúvida nenhuma, precisam de dois tipos de intervenções Eu contava no governo, fiz duas ampliações Eu vejo que é necessário uma outra ampliação, mas é necessário um plano de gestão Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Eu gostei muito de vocês, muito muito Sou Paulo, sou de vocês, sou a Bahia pra bater Eu quero, sobretudo, passar uma mensagem de esperança Eu sinto que uma grande parte da população da Bahia Não está satisfeita com o que está acontecendo agora no Estado Que quer um caminho novo, quer uma diretriz nova E é isso que nós estamos pretendendo mostrar durante essa campanha Uma campanha de uma pessoa que tem experiência Que mostrou seriedade, que mostrou responsabilidade Mas que vai mostrar também que é capaz de inovar, de modernizar Sou a Bahia pra bater Pois não, sou a Bahia pra bater идera